Não importa a situação que você está vivendo, querido, precisamos crer que o Deus que nós servimos liberará uma palavra de vitória e o mar se acalmará no tempo devido. Creia. Se o sol se pôr e a noite chega, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcança, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a Tu, a mão me traz à tona pra respirar. E me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chega, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcança, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir a Tu, a mão me traz à tona pra respirar. E me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Aleluia 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 Amém